Resumo de novela, capítulos de Jezabel, de 08 a 12 de julho. Confira tudo o que vai rolar nesta semana na novela. Mas antes de começar não esqueça de se inscrever e curtir. Quem está gostando da novela, responde aí, nos comentários com o nome Jezabel. Capítulo 55, segunda-feira, 8 de julho. Raquel corre pelas ruas de Samaria e tropeça em Micaías. Ela se joga em seus braços, tremendo de medo. Leá vem em seguida e tenta explicar o que aconteceu. Micaías abraça Raquel e a conduz para casa. Acabe ordena que Keila e Baru fiquem na casa de Barzilá e Jezabel fiquem enfurecida. Raquel revela o que aconteceu com ela na noite em que desobedeceu seu pai e Micaías. Raquel revela que está grávida. Micaías fica chocado. Barzilá e pede Keila em casamento. Barzilá e não se contém de felicidade e a beija. Micaías diz a Inlá que não sabe lidar com a situação de Raquel. Elias é alimentado por um anjo com pão e água. Elias segue caminhando pelo deserto. Raquel dá à luz a Davi. Aisa alimenta seu bebê com papinha. Jezabel dá à luz pelas mãos de um parteira. Batnoam e Getúlia confortam enquanto Adama e Samira colocam compressas frias na testa de Jezabel. Nasce Acasias. Acabe feliz, sorridente e orgulhoso. Segura o bebê. Anaide fica pronta para mais um ritual. Ela entra no templo e olha para trás, triste. Capítulo 56, terça-feira, 9 de julho. Raquel visita Micaías que está barbudo, sujo e rasgado. Micaías pede perdão a Raquel. Joana visita Samira no palácio. Raquel a apresenta Davi a Micaías. Jezabel diz a Acabe que está cansada de ficar no palácio e quer voltar para Jezreel. Acabe reprove diz que Acasias é muito novo para viajar. Ela diz que vai sozinha e Acabe fica furioso. Tadeu feliz ao lado de Aná. Tadeu diz a Aná que vai a Assa Maria. Elias volta a Samaria e visita Eliseu que fica extremamente feliz. Dalila fica incomodada com a presença do profeta. Micaías pede a Emmanuel a mão de Raquel em casamento. Acabe conversa com Aisa e diz que não concorda com Jezabel de viajar e deixar o filho com as servas. Pneas e Dido se encontram às escondidas. Eliseu está arando a terra e conversa com Elias. O profeta diz que ele o sucederá na missão de Deus. Elias retira o seu manto e o coloca sobre Eliseu que fica emocionado. Dalila vem se aproximando e vê Eliseu com o manto de Elias e fica chocada. Capítulo 57, quarta-feira, 10 de julho. Eliseu com o manto de Elias. Dalila em choque ao ver o filho do profeta. Eliseu diz a Dalila que é um escolhido e Dalila desaba a chorar. Eliseu abraça Dalila carinhosamente. Jezabel decide que por causa da traição de Pneas, sua taberna seja propriedade de Joana. Micaías convida Raquel para um passeio e pede para levar Davi também. Pneas bebe e chora sem parar na taberna e Joana não entende o motivo. Uriel chega na taberna e dá o recado do rei a Joana de que o estabelecimento será dela. Joana se empolga com a notícia sob em uma mesa e comemora. Pneas fica arrasado. Joana atira a vassoura da mão de Temim e dá para Pneas. Tadeu ouve uma conversa entre soldados sírios disfarçados de um ataque a Samaria. Tadeu conta para Nabote o que ouviu. Nabote volta para Jezreel e pede para Tadeu avisar em Samaria. Nabote encontra a comitiva de Jezabel e explica o que ouviu. Tadeu avisa a Cabe que o exército sírio marcha em direção a Samaria. Capítulo 58, quinta-feira, 11 de julho. A Cabe convoca os profetas e pergunta a eles se vão vencer a batalha contra os sírios. Zedequias engolhe em seco. Anibal dá o recado aos soldados sobre o exército sírio. Joana dá ordens a Pneas para limpar a taberna. Miguel arruma as trouxas para partir para a guerra e Samira diz que está a grávida dele. A Cabe contrariado com a volta de Jezabel para Samaria. Ela diz que voltou por causa da guerra, mas a Cabe responde que ela voltou por causa de Tadeu. É quando Tadeu entra e a Cabe o fuzila com o olhar. Naamã entra na taberna disfarçado de comerciante estrangeiro e Pneas o atende. A Cabe discursa diante de todos na sala do trono. Joana chega deslumbrante. O Badias fica arrasado. A Cabe surpreso com a beleza de Joana. Próximo a Samaria, o rei Ben Haddad volta o seu cavalo para seu exército e aponta para Samaria. Capítulo 59, sexta-feira, 12 de julho. Ben Haddad pede para o general Abbas que os soldados apaguem metade das tochas e não toquem mais os tambores, pois estão próximos de Samaria. Barzilai, Haddad e Anibal verificam se os soldados estão a postos de acordo. Barzilai diz a Levi e Miguel que caso a muralha cair e a cidade for invadida que eles se protejam na caserna. Jezabel diz a Cabe que devem fazer um ritual a Baal para que dê a vitória. A Cabe pergunta a Zedequias o que ele acha. Joana tenta falar com o Badias, mas ele a ignora. Miguel avisa que os sírios chegaram. Anibal pede que aguardem seu comando. Ben Haddad diz ao exército que vão esperar o dia amanhecer para atacar. A Cabe discursa na entrada dos portões de Samaria. Exército sírio marcha em direção a Samaria. A Cabe, Anibal e Haddad e Barzilai não acreditam no que vem. Não esqueça de se inscrever, deixe seu joinha e compartilhe. Aperte o sininho e assista aos vídeos com revelações exclusivas dos capítulos da novela Jezabel e de outras novelas. Beijos no coração. Fui. Coisas do coração Te quero amor Pode crer Venha me socorrer Não vivo sem seu calor Tchau Tchau Obrigado.